...intimamente ligada ao relacionamento e quão eficaz é o nosso poder de persuasão, convencimento e empatia. Mesmo diante, tantos desafios diários e beleza da nossa profissão estão relacionados com elas, e nos mantermos felizes neste processo, obtendo sucesso com o fechamento dos negócios, das vendas e com a satisfação de nossos clientes. Parabéns a todos os comerciários, batalhadores no comércio local e que ajudam na moda propulsora da economia. Sucesso do negócio em todos. Obrigado. Tem a palavra o diretor Cardão, deponente desta sessão soberana. Quero antes de passar a palavra para o próximo comemorador, agradecer de presença aqui a frente do prefeito Marcos Marcelo Graves, por ter vindo e prestigiar esta sessão, e ele que está com dificuldade desde que eu até subi o morro, mas trabalhando muito, para melhorar a cidade, com certeza a força do trabalho vai vencer o prefeito. Vossa Excelência tem muita vontade, e cora no sangue de Vossa Excelência, no sangue do povo. Então isso demonstra que quando vem prestar uma sessão como essa, placas tão importantes para a nossa cidade. Vossa Excelência está com a palavra, tem outros compromissos, e como é próprio protocolo, Vossa Excelência, primeiro, sempre o prefeito falado hoje, para cumprir a geração do assistência que é de Vossa Excelência. Me obrigado. Em nome de todos os vereadores aqui, vereadores, agradeço a Vossa Excelência. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Que Deus abençoe. Presidente do Sindicato dos Empregados da Comércio de Campo Grande. Ildemar, da Mota Lima. Nelson Neguiz, vice-presidente do Sindicato dos Empregados da Comércio de Campo Grande. Edson Maidana, Presidente da Federação das Associações e Moradores de Mato Grosso do Sul. Vereador William Arsuti, vereador Betinho, vereadora Dari, vereador Delegado Edson, vereador Gilmar, vereador Mulher, vereador Júlio César, vereador Ademio, vereador Contigo, vereador Lucas, vereador...